Pode Perdi Você vai encontrar Peça pro céu, pro mar Teu sonho escondido Pode Perdi Você vai renascer Quando amanhecer Teu sexto sentido No futuro você vai ser feliz Pode crer foi seu destino Quem quis Na beleza da flor Você vai encontrar Seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crer foi seu destino Quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar É bom sonhar É bom sonhar E nunca vai acabar E nunca vai acabar Prazer Prazer Quando amanhecer Teu sexto sentido Teu sexto sentido Teu sexto sentido É bom sonhar É bom sonhar É bom sonhar A vida é um tesouro A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existir E nunca vai acabar A esperança existir O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Eu quero ser médica de bicho E você? Eu? Eu queria ser professora E você? Ah, eu queria ser igual a minha mãe E você? Ah, eu quero ser modelo E você? Ahn... Eu quero ser... Aí eu era um moço E você? Eu quero ser igual ao meu pai E você? E você? Quero ser igual a você E eu quero ter uma baixinha igual a você E eu quero ter uma baixinha igual a você Então, você vai ser igual a niece Não esquecem de deixar mesmo com a cidade